Pessoal, iniciando então a nossa questão de número 95, ela foi cobrada no exame de ordem no ano de 2017, no primeiro exame de ordem. Pessoal, essa questão é interessante porque ela fala sobre execução de sentenças no sistema interamericano. Tudo bem? Então, pessoal, quando o Brasil é condenado, quando o estado do sistema interamericano é condenado, por exemplo, no caso do direito brasileiro, o Brasil é condenado. A partir de então, nasce uma pretensão das vítimas de executarem essa sentença e aí então nós falaremos um pouco sobre essa execução. Tudo bem? Então vamos lá. Pessoal, é importante nós fazermos a distinção entre sentenças. As sentenças, elas podem ser estrangeira ou internacional. Pessoal, o que é uma sentença estrangeira? Sentença estrangeira é aquela proferida por um tribunal de outro país. E essa sentença estrangeira, para ter validade no direito brasileiro, ela precisa ser homologada, conforme o artigo 105 da Constituição Federal, ela precisa ser homologada pelo Superior Tribunal de Justiça, STJ. A sentença internacional, pessoal, ela é proferida por um tribunal internacional. Por exemplo, a Corte Interamericana. Essa sentença aqui, pessoal, internacional, ela não precisa ser homologada. Por essa razão, a sentença internacional, que é proferida pela Corte Interamericana, ela não precisa ser homologada. Então, é aplicada de pleno direito. Outra questão importante, pessoal, é aquela relacionada às formas de cumprimento dessa sentença. Imaginem vocês, caso Maria da Penha versus Brasil. O Brasil é condenado, ou ainda, caso Damião Chimenez Lopes versus Brasil. O Brasil é condenado, na Corte Interamericana, a indenizar a família Maria da Penha, ou a indenizar a família Damião Chimenez Lopes. Nós temos aqui duas pretensões, pessoal. Tanto a da Corte Interamericana, indenizar de forma pecuniária os familiares das vítimas, quanto também a possibilidade de criar medidas, indenizações atípicas, como, por exemplo, a criação de uma legislação para a defesa da mulher, por exemplo, a criação de legislação, de desinternação de manicômios públicos, como o caso Damião Chimenez Lopes. Por exemplo, no caso Vladimir Herzog versus Brasil, caso que envolveu o ex-jornalista da TV Cultura, recentemente, um julgado da Corte Interamericana. Vladimir Herzog foi assassinado nas dependências do ICOD, na época da ditadura militar. O Brasil foi condenado, então, além de indenizar a família do ex-jornalista, foi também condenado a criar movimentos para a memória de Vladimir Herzog. Tudo bem? Então, nós temos, caso Maria da Penha, criação de uma legislação doméstica de proteção ao direito das mulheres, caso Damião Chimenez Lopes, além de indenização à família, mas também a criação de legislação e extinção de manicômios públicos, e o caso Vladimir Herzog, criação de normas para a proteção da liberdade de imprensa e também da memória do jornalista. Pessoal, as condenações na Corte Interamericana, elas não entram no regime, elas não precisam serem executadas diretamente no Brasil. Tudo bem? Então, a sentença da Corte Interamericana, eu não preciso, com a sentença da Corte Interamericana, não preciso chegar no Brasil, na Justiça Brasileira e executar. Pelo contrário, aquela sentença, ela já é auto-executável. Inclusive, o Estado brasileiro já terá que tirar dos seus recursos próprios para o pagamento dessa quantia, dessa importância. Tamanha a importância disso, pessoal, que há o chamado incidente de deslocamento de competência, do artigo 105 e seus parágrafos também. O incidente de deslocamento de competência, ou chamado federalização de direitos humanos, recentemente nós tivemos o caso da jornalista, da vereadora no Rio de Janeiro, Marielle Franco, e houve essa discussão se seria federalizado ou não. Ou seja, tirar do inquérito, na fase de inquérito, o processo da Justiça Estadual e levar para a federal. E esse instituto existe justamente porque quem paga, quem arca com as despesas pecuniárias de uma eventual condenação em tribunal internacional, é a própria União, é a própria República Federativa do Brasil, e não, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro. Tudo bem, pessoal? Partindo dessa parte inicial, nós vamos analisar as questões e chegar à alternativa correta. Vamos lá. Pessoal, letra A. É necessário ingressar com medida específica junto ao STF para homologação de sentença. Pessoal, pelo contrário, não precisa homologar porque a homologação é aquela sentença, é para aquela sentença proferida por um tribunal estrangeiro. E tribunal estrangeiro é diferente de tribunal internacional. Exemplo, um casamento realizado na Itália, para ter validade no Brasil, precisa ser homologado pelo STJ, porque nós tivemos uma sentença prolatada por um tribunal estrangeiro. Agora, uma sentença prolatada pela Corte Interamericana, que é uma sentença de natureza internacional, ela não precisa ser homologada. Tudo bem? Então, essa alternativa A está incorreta. B. Não há nada que possa ser feito, já que não há previsão nem na legislação do Brasil, nem na Convenção Americana, sobre algum tipo de medida, quando não cumprimento de sentença da Corte. Então, a alternativa B, pessoal, também está incorreta. Pelo contrário, há muito o que se fazer. O país se tornou inadimplente, o Brasil se tornou inadimplente, portanto, é perfeitamente possível que essa questão seja levada à organização dos Estados Americanos. Pessoal, conforme o enunciado, todas as vezes que o país se desobriga ao pagamento, ao cumprimento de suas obrigações internacionais, nós temos, então, a possibilidade dessa questão ser levada à Corte Interamericana, para que a Corte Interamericana oficie a Organização dos Estados Americanos e a Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos e, ali, então, cuide de formas coercitivas ou até mesmo de diálogos para que o país force o cumprimento de sua contraprestação, de sua obrigação em pagar a condenação. Essa condenação, portanto, ela pode ser tanto pecuniária quanto também obrigação de fazer ou não fazer. Por exemplo, caso Maria da Penha pagar uma quantia aos familiares da Maria da Penha, quantias pecuniárias, ou, então, uma obrigação de fazer, por exemplo, criação de uma lei específica para a proteção dos direitos das mulheres e, ainda, delegacias de polícia especializadas para a proteção do direito das mulheres. Portanto, pessoal, caso o país se torne inadimplente, há o que se fazer. Essa questão é levada à Corte Interamericana e a Corte Interamericana, então, oficia a Organização dos Estados Americanos. Por essa razão, pessoal, a alternativa B está incorreta. Tudo bem? Vamos para C. A execução da sentença pode ser feita diretamente no sistema interamericano de direitos humanos, pois essa é uma das atribuições e incumbências previstas no Pacto de São José para a Comissão Interamericana. Pessoal, pelo contrário, a execução ela é feita a partir da legislação brasileira e não é tarefa da Comissão Interamericana analisar, executar a sentença. Portanto, a alternativa C está incorreta. restando, pessoal, a alternativa D. Pode-se solicitar à corte que, no seu relatório anual para a Assembleia Geral da OEA, Organização dos Estados Americanos, indique o caso em que o Brasil foi condenado, como aquele em que o Estado não deu cumprimento total à sentença. Portanto, pessoal, a alternativa correta é a letra D. se tornando inadimplente o Estado brasileiro, será notificada a corte interamericana para que notifique, a corte interamericana notificará a Organização dos Estados Americanos e que ela, então, prolate, elabore um relatório para que seja levado à Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos. Tudo bem? E a execução de uma sentença internacional, pessoal, ela é feita no próprio direito brasileiro, a partir da legislação brasileira. Tudo bem? Portanto, a alternativa correta é a letra D.